Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista, inscreva-se e deixe o seu like. Olá nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista, vamos aqui no 15º, acho que é para fazer dois furos com broca S6, quanto vai ficar isso? R$ 50,00 cada furo, incluído a bucha e silicone, vamos lá ver. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista, inscreva-se e deixe o seu like. Essa aqui é o toalheiro cromado com barra dupla, duas toalhas. É o seguinte, essa peça aqui, ela vai parafusar daqui. Isso aqui preso na parede. Prenderam mal, a bucha não entrou muito, caiu. Então já está um pouco facilitado o meu trabalho. Vamos tirar aquela bucha velha ali e botar uma bucha duo fixa, alguma coisa assim. Isso aqui é o meu kit de brocas e buchas especiais, cariadores, arrelas especiais, chaves de boca. Isso aqui eu resolvo tudo. Essa peça aqui, ela vai ser parafusada aqui, ó. Mas antes disso eu já tenho que parafusar por trás aqui. Colocaram um parafuso fino, então isso aqui estava saindo. Essa parte ficava na parede e a toalheira caía. Então eu botei um parafuso aço inóxico, calçado com arruela. Ele abriu rosca, tá certo? Aqui talvez eu ainda vou colocar uma gota de Tecbond. Tem que estudar a engenharia aqui do negócio, cara. Quem colocou isso aqui, colocou errado. Isso aqui tinha que ser mais para cá. Senão você não consegue encaixar as barras. Para manter essa furação, eu poderia fazer uma nova. Ia parecia ficar dois furos de fora. Eu serrei um pedaço dessa daqui. Essa aqui não precisou, porque eu ainda consegui um jogo, abriu um jogo. E aqui tem um oco que vai até aqui, ó. Essa aqui não, já tem aquele, aquela bucha preta. Então eu tive que tirar um pedaço dessa. É isso aí. Eu vou ter que passar para 150. Muito bem. Foi um pouquinho trabalhoso, né? Porque quem instalou antes, instalou errado. Furação errada. Por isso que o negócio despengou. Então, eu, para não fazer novas furações, eu troquei as buchas comum por buchas duo fixe, ficha. E serrei uns 3 centímetros da haste. Uma delas, a próxima da parede. A mais afastada não precisou, porque dentro é oco. Já a parte que fica perto da parede, tem um encaixe preto. Como se fosse uma bucha. Uma bucha no bom sentido. Então, o precinho aqui ficou em misericordiosos. 150 do pizza. É hora da merenda. Estou aqui no restaurante Saara Grill. Centro da cidade, no Saara. Um filé de linguado. Ao molho de alcaparras. Uma simples e gourmet salada. E essa tacinha aqui. Misericórdia! Isso aqui tem quase 300 ml. Vinho português. Pinta negra. Recomendo, hein? Tchim, tchim. Vamos lá. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Tchim, 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 t Obrigado.